No meu tempo era muito melhor que hoje, esse menino sabe nada, você está ouvindo o Nerd Show Fala meus queridos amigos, como estão vocês, vocês estão bão né? Sempre bom, tá cheio, tá cheio Hoje tá lotado o negócio aqui meu filho, o que é lotação entendeu? A gente passou até um cara gritando aqui, lotação, 3 e 20, sempre cidade, fazendo negócio Passou o circular 01 aqui agora Gente, comporta, tem convidados É a primeira vez que a gente tem um convidado mesmo, assim, tipo, convidados, dois convidados Nossa, tá muito chique Especialista, você já me queimava Então, não é especialista não, ô rapaz, desculpa, não tem convidado hoje Foi ele que criou o Monopoly, não foi? Foi ele que fez o Monopoly Ah, sim, então é, pois é, o especialista e o primeiro que fez um no Brasil Não, eu não criei o Monopoly, eu dei palpite no criador Eu falei, cara, você poderia mudar essa regrinha aqui, que essa regra tá um pouco complicada demais Esse negócio de prisão é muito chato, né? Não, mas a gente melhora a história pra dar mais status, entendeu? Então ele palpitou Palpitou no Monopoly, com certeza Mas então hoje, ó, como vocês estão sabendo no título desse podcast Porque é um requisito pra você ouvir, você saber ler Então hoje nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro Que eu, o Gregory, a Bárbara, o Marcos e o Moza são viciados O Moza veio aqui pra explicar melhor com a gente Porque ele tem uma loja muito legal Tem um serviço sensacional Eu tenho vários jogos aqui de tabuleiro Eu gostaria de ter mais? Gostaria Gostaria também Mas as parcelas do cartão tem que... Não tem como, não cabe mais Cadê as patrocinadas? Nubank, por favor, se puder aumentar o meu limite O meu Nubank ultimamente tá estourado com o jogo, inclusive Então, vamos subir o que for Então nós vamos falar sobre os jogos de tabuleiro Pra você que quer, assim, começar a sua coleção Ou se você só jogou aqueles jogos antigos da Gro, da Estrela e tal Hoje tem todo um universo gigantesco desses jogos Pra você poder fazer a sua comprinha aí, né Inclusive o Natal tá chegando, né Fica aí, a dica de... Ah, a Befraiz tá aí, ó Não, a Befraiz já passou agora Ah, já passou, é verdade Já passou Agora é o Natal, o Projeto Natal Hoje nem é 20 de novembro Nem é 20 de novembro Então vamos apresentar os nossos membros aqui Que a lista é longa Primeiro nós temos aqui o Beio de Guerra, né Gregory Pedrosa Como é que você tá, Greg? Tá bom, né? Ah, mas eu tô aqui quase chegando a 50 programas Nesse negócio aqui Olha só Você já é um garoto de programa Você já é um garoto de programa nesse negócio E tô aí, tô com o meu Instagram aí também Cheio de joguinhos Tem novidade, tem um jogo novo Delicinho, Monopoly Especial Ah, olha só Vai ter fotinhas lá no meu Instagram Vai ter nudes Olha essa pecinha aqui Levantando mamilo Vai ter nudes desse Monopoly Rapaz Entendeu? Então vai lá no meu Instagram Arroba Greg Pedrosa Vai conferir Fala devagar Pro pessoal seguir Arroba Greg Pedrosa Ah, o pessoal já me conhece, né? Arroba Greg Pedrosa Quem não me segue, segue lá Quem já segue, segue de novo Pra eu ganhar mais seguidor Quem já segue, que me segue E é isso aí E temos também a Bárbara Castro Como é que você tá, Bárbara? Você tá boa? Gente, eu tô ótima E você? Como que vocês estão? Vocês estão baus, né? Original esse meu É, eu nunca pensei em fazer Nunca pensei Nunca pensei Mas e aí Como é que tá? Como é que sua relação com board games? Eu sou chique Eu falo board games Assim, eu quase não tenho vida, né? Ah, é verdade A gente já faz mais nerd Que a gente tem ultimamente É isso aí, né? Nossos programas de sexta-feira à noite É O problema Não fui eu que mandei Vocês comprarem Arcan Horror Pra jogar É, verdade Esse foi o problema Pior que a culpa foi toda nossa mesmo É, foi um problema Mas, Bárbara, e o seu Instagram? Como é que tá? Gente, arroba Barbarelando Vai lá me seguir Tem muita novidade lá Não sei qual Mas, né? Vamos supor que tem Então me sigam lá Arroba Barbarelando Então tá Muitas fotinhos bonitas no vídeo E aqui vamos para os convidados O senhor Marcos Ele vai Alguém finalmente veio Por rédeas no Gregory Pôr ele na coleira Pra ele parar de falar merda Durante o podcast Nem pode falar bobagem Hoje não teremos Eu vim da caravana Por isso que eu tô caladinho Caí aqui de paraquedas Mas eu vou por rédea Eu não quero saber de botaria Nesse podcast Epa Que é o Marcos Pedrosa Marcos, você tá bom, né meu filho? Eu tô bem e vocês? Tudo bem? Tá bom também A audiência eu acho que tá boa também Com certeza Isso é o Instagram O Instagram tá lá Tem várias fotos Tem minhas viagens Minhas nudes Meus peitinhos Marcos Underline Pedrosas Conhece no final Olha só Ele é um plural dele mesmo Múltipla personalidade São vários, né? A família Pedrosa tem alta Então eu represento Isso mesmo, parabéns Uhul E temos também agora O nosso convidado especial Que é o senhor O proprietário Da garagem do Nerd, né? Que é o senhor Moses Moses, como é que você tá? Você tá bom, né? Eu tô ótimo, muito bem Muito feliz aqui Que tá participando Obrigado pelo convite Espero Já tô reforçando o convite Pra eu voltar outras vezes Pra não falar de qualquer Que não seja de board game Pode ser de qualquer coisa Obrigado Qual que é o seu Instagram, Fih? O meu Instagram pessoal Se você quiser me seguir Tem muita foto bonita lá Entendeu? É É arroba Mozendia Nossa, que gatinho Mozendia Com Z E J A A Mozendia Gente, muito difícil Vamos deixar aqui na foto É o segundo Instagram Difícil que aparece nesse programa Mas não Mas tem uma curiosidade Sobre esse Instagram Que depois fica pro próximo episódio E o da garagem do nerd Se vocês quiserem seguir lá É Garagem do Nerd Isso é mais fácil Vamos começar esse assunto Sobre os jogos de tabuleiro Explica como é que funciona A garagem do nerd Qual que é a ideia do negócio Como é que funciona Então A garagem do nerd Surgiu com uma ideia De poder jogar board game Sem atrapalhar O papai e a mamãe Então você tá em casa Querendo jogar um joguinho de tabuleiro E aí o jogo de tabuleiro Passa do horário E aí você tem que começar A falar mais baixo Porque papai e a mamãe Não quer que você fale mais baixo E você não pode jogar truco também É Bater na mesa Falar baixo comigo Não é uma coisa possível E com isso Quando não rola as brigas Quando não rola as brigas Tem muito assunto de briga Principalmente Game of Thrones Quando eu jogava Ou tipo Nossa A gente também Né Gregory Né Bárbara Né Gregory Pois é E aí a gente falou assim Eu precisava De um lugar Pra poder jogar Principalmente Uns amigos meus Tem apartamento E dá 10 horas Tem que falar mais baixo Outra coisa Também a questão de Comer Beber Aí você tinha que levar Você tinha que levar uma cerveja A cerveja tinha que estar Gelada Aí você não tinha tempo Você tava voltando do serviço Uma correria danada Então a gente Pensou Eu e minha esposa Pensamos assim Vamos montar um lugar Pra gente poder jogar Atenda todo mundo Que tem essa necessidade De ter um lugar Pra poder jogar Que é uma necessidade básica Do ser humano Gente Tipo água Comida e jovem Água, comida e uno Né Tipo isso Entendi Então é um negócio familiar Você e sua esposa Começaram a criar o negócio Ou agora vocês tem A gente criou Teve a ideia Começou a chamar os amigos Divulgou Essa ideia vai ser boa A gente fez uma sondagem antes A gente não fez estúdio de mercado A gente fala assim Ah vou abrir um empreendimento Vou fazer estúdio de mercado A gente não fez estúdio de mercado A gente foi burro mesmo Mas tá indo bem Então Tá indo ótimo Muito bem E lá vocês tem o que Mas pode falar Eu posso falar Porque eu sou fã E quando a gente vai lá Eu saio de lá Ou bêbado Ou de tanto comer também Ô moza Você pagou quanto pra ele Falar isso aqui Paguei 3,50 Aí eu dei 3,50 Pra ele Mais uma comissão Quando ele for lá Ele vai ganhar um desconto De 5 reais Lá tem um letrinho De cerveja Assim Aí você compra Ainda tá 3 por 10 Não Agora tá mais 3 por 10 Era só na época da inauguração E tem couvert lúdico lá? Não, não tem couvert lúdico não Top A entrada é gratuita A entrada é gratuita A gente tem A gente cobra Pelo aluguel do jogo Em vez de pagar O couvert lúdico A pessoa paga Pelo jogo que ela vai jogar Só que ela pode levar O jogo de casa Porque normalmente Normalmente os locais Que tem couvert lúdico É proibido você levar o jogo O seu jogo Na verdade é proibido Se fazer é tudo É tudo Viver Respirar É Entendi Mas a gente tem a quarta-feira Pra poder esbanjar Na quarta-feira Você pode jogar o tanto Se quiser Sem dar satisfação pra ninguém É a quarta maluca Então tipo O dono ficou maluco Mas aí na quarta-feira Você pode jogar qualquer Como é que eu não sei? Qualquer jogo Você pode ficar o dia inteiro Jogando todos os jogos A nossa ludoteca Fica liberada Pra todo mundo Poder jogar Você ainda continua Podendo levar seus jogos Eu nunca pode jogar lá? Você pode jogar sempre Ah eu nunca? É Ah eu nunca pode jogar Eu nunca Mas então assim Eu acho que uma coisa Que a gente percebe hoje em dia É que antigamente O jogo de tabuleiro Era assim A gente só tinha Grow, Estrela Monopoly War E essas coisas mais básicas Vamos dizer assim Hoje em dia O perfil Do quem joga Jogo de tabuleiro Mudou bastante Eu não sei se você percebe isso Principalmente quando você tem Uma loja que o pessoal vai Mas o público É um pouco mais velho O pessoal tipo assim Os trintões aqui Estão colecionando jogos de tabuleiro Outro dia A gente em vez de sair Dois amigos meus Eles tinham que sair de noite Mas no final das coisas Ah vamos sair nada Vamos jogar mais um Arcan Horror E sair daqui 3 horas da manhã Entendeu? Como é que essa Como é que você vê na loja O perfil é esse mesmo? Ou tem muita criança Que também está jogando Esses jogos novos? Como é que é? As crianças que jogam Elas jogam por causa dos pais Os pais que levaram E isso está completamente certo O público é esse trintão aí Até arrisco dizer 40 anos É um público mais velho Os mais novos Têm contato Mas eles tiveram contato Porque um ou outro Apresenta um jogo Mas eu acho que isso Veio mais da década de 90 E início dos anos 2000 Que a galera jogava muito Jogo de tabuleiro Muito não né? Jogava um ou outro Conheceu E eu acho que O que ajudou muito A abrir as fotos Do jogo de tabuleiro Foi a própria editora Que não está pagando a gente Que a Galápagos Não está contribuindo nada Ela não está pagando Mas eu estou pagando Muito dela aqui Tem várias aquisições Então ela não está Dando dinheiro nenhum Para a gente É marketing gratuito Aqui para ela Mas ela montou A editora dela em 2009 E eu comecei a jogar Jogo de tabuleiro Nesse ano Quando ela começou A trazer os primeiros Títulos dela E foi até tarde Quantos anos você tem? Mal te pergunto Eu tenho 34 34 E se você parar Para pensar que começou A jogar em 2009 É tipo assim É um mercado Que está tendo um boom Recente muito grande Pelo menos é o que eu percebo Em 2009 já tinha 18 anos Mas tinha muito RPGista A galera RPGista Abraçou muito Eu acho que eles estão migrando Então e foi isso Que eu acho que Foi essa época Que montou-se O estereótipo Da pessoa que gosta De jogo de tabuleiro Ser aquele nerd É O estereótipo Sempre existiu Só mudou a ferramenta De brincar Entendeu? Porque foi do D&D para o Magic Aí passou para os jogos de tabuleiro É tipo isso Mas na verdade Houve um renascimento Dos jogos de tabuleiro Sim Com certeza Por exemplo Na época de criança A gente jogava muito Tinha muitos jogos Eu lembro que A gente é beneficiado em jogos O que eu lembro Era tipo assim Ludo, Dama Sabe esses jogos O jogo da vida O jogo da vida Os jogos do Gugu Passa a reação O próprio jogo da vida É ótimo Mas isso é verdade Nos anos 90 O Gugu foi grande Responsável por vários jogos A maioria dos jogos Eu não sei porquê Eu tinha o Domingo Legal Eu tinha o Domingo Legal também Eu tinha 60 segundos Eu tenho até hoje Nossa, era ótimo Esse jogo Pois é Tinha muitos jogos da estrela Tipo o jogo da vida Pula macaco Ah, a gente tem ainda Eles eram os jogos De tabuleiro da época Vamos dizer assim Eram pra criança Feitos mais lúdicos Mais infantis Só que Aí o pessoal pegou E se a gente fizesse Um negócio extreme Aí a gente chega Num Arkham Horror Que é um pau quebrando A gente chega Naquele que eu te mandei lá Não sei o que Imperium 4 Que custa 900 reais E tem 200 reais Imperium É Nossa senhora Ah, mas tem um jogo Mais caro que esse Ah, pois é E qual Tem várias Na verdade Os nossos telespectadores Mandaram várias perguntas Pra gente debater aqui E algumas perguntas Tem sobre isso Sobre os negócios Mas vamos Pra gente começar o assunto A gente já começou Só terminar essa conclusão Pra gente Antes que eu esqueça Sim, senhor Eu acho assim Que eu falei da Galápagos E aí isso Isso aconteceu o seguinte Quando uma editora Chegou no Brasil No momento de jogos de tabuleiro Jogos de tabuleiro moderno As outras vão na onda Porque as outras Não querem parar Então você tinha Por exemplo A Devic Só investia em quadrinho E RPG Que começou a trazer Jogos de tabuleiro também A Grow Começou a trazer mais jogos A Grow Ela já tem outros jogos Porque Ela já trabalhava Esses jogos Jogos mais antigos Jogos europeus Mas Que o pessoal Agora fala que Eles curte Isso Jogos mais demorados Demanda mais concentração E aí Começou a aparecer mais editoras E hoje em dia A cada Todo ano Aparece editora nova A Mipo agora Tá destacando bastante também Trazendo bastante coisa de fora E a Mipo é Recentemente Ela 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 Elas Fecharam Como é que fala disso Elas romperam Uma parceria Os proprietários romperam E agora tem a Mosaico Que é uma outra editora Que Da segregação Da segregação A gente tinha também Uma editora chamada Fanbox Que também dividiu a Fanbox E virou Fanbox E Mandala A Mandala Jogos é bem famosa E a Gaia Mandala Agora fundou com a Ludofi E é a Esqueci o nome da editora nova Desculpa Nossa Não será perdoado Mas são muitas editoras E aí Quando um dá um pontapé Todo mundo vai junto E isso Quem tem a ganhar Somos todos nós Que gostamos de board game Porque aí você tem Muita opção de jogo E muita opção pra comprar E diversos tipos de jogos Só não tem opção Cara tem muito jogo De vários tipos E principalmente Party game Porque o cara Começa com party game Que são esses jogos festivos Aqueles jogos que as regras São simples Dá aí Um doble da vida Dixie Doble É Só que aí dá uns Dez minutos de explicação E você já aprendeu Sim Isso tudo Um é bom Um dos primeiros jogos Que eu joguei Nesses novos assim Foi o Double Double não Desculpa Que Double Foi o Dixie Eu fui um dos primeiros também Mas teve outros Que eu joguei antes Porque a Galactus Ela vendia alguns jogos Que eram cópia Meio cópia De uns jogos famosos A gente fala Inspiração Isso Pra entrar no mercado Então teve uns jogos Bem bacanas Que eu joguei Tenho até uma cópia De lá Que é um antigo Que é o Vocês jogaram O jogo de King of Tokyo Sim A gente jogou King of Manhattan Nova York Que aí tem a cidade de Manhattan É King of Nova York Ou King of Manhattan Não sei Nova York Que aí tem a cidade de Manhattan Ah é O Bronx Diz que é muito bom Esse Ele é muito legal E eu tenho um jogo lá Que é o último grande campeão Que é o King of Tokyo Só que de MMA De MMA? É Olha só que isso Porque ela lançou Mais ou menos assim E pra se lançar no mercado Tanto que esses jogos Eles não vendem Esses jogos mais Sumiram Quem tem tem Quem não tem Não consegue mais não E é muito caro Pra você comprar hoje Em plataformas Onde você mora mesmo? Eu moro Só pra Onde que é mesmo? Só pra eu saber Belo Horizonte A gente já teve gente Que foi lá E roubou o cardápio Então assim Abriu na bolsa Assim Olha tem uma poda do cardápio Até hoje não voltou o cardápio Já voltou Devolou 4 meses Agora não temos cardápio de jogos mais não Porque na época a gente tinha poucos jogos Agora todo mês chega jogo novo Não dá pra ficar atualizando Então Esses jogos mais party games São interessantes E aí depois você fala assim Ah já tô jogando Eu já conheço Eu quero Sentir a Aí você pesquisa Sente a vibe Tem um pessoal que gosta de Ameritrash Ameritrash tem aqueles jogos meio De desbravar Americanos De tipo Zombicide São jogos de tabuleiro Com miniaturas Você não gosta de miniatura Eu quero um Eurogame Que você passa 3, 4 horas jogando E toma um bom vinho Aí é um Arkham Horror Um Arkham Horror Um Terraform Mars Mas você acha que tem algum Que é nesse estilo Que é bom pra começar? Porque eu acho que se a pessoa Pegar um Arkham Horror Ela morre Ela morre Olha Se a pessoa tem que parar A pessoa primeira coisa Ela tem que falar assim Eu tenho que pegar o jogo Eu tenho que ler o manual Tenho que assistir um vídeo Um gameplay Tentar aprender o jogo Porque as pessoas Elas ficam dependentes Do que o outro Ensine o jogo pra você Adoro ensinar né gente Isso também Nossa Eu gosto muito De jogos simples São bom Carcassone É um jogo muito simples Ele é muito bom Tem o Puerto Rico Já ouvi falar também Ele tem um valor Bem acessível Pra você comprar Comparar Dos outros jogos E é um jogo Bem denso Dá pra fazer Bastante estratégia E aí você vai vendo Trilhando o seu caminho Vendo que tipo de jogo Você gosta Pra montar a sua própria coleção É jogo de tabuleiro Tem que experimentar né Não tem como você Ir muito pela opinião E jogar mais de uma vez Porque as vezes Você joga a primeira Aí depois você Você nunca sabe as regras De primeira Você sempre dá uma jogadinha Errada Tem uma máxima no board game Que fala que Você sempre vai jogar o jogo Errado pela primeira vez Ah com certeza E pelo segundo E pelo terceiro E até hoje né gente Como o Uno É o Uno Errado a vida toda E é bom assim né O Uno é tipo O segredo ancestral Como funciona Tem até uma pergunta Inclusive vou até fazer essa pergunta Tem uma pergunta Alguém perguntou Qual é a regra oficial do Uno Não Tem alguém que perguntou Se o mais quatro Afinal de contas Ele comba ou não Depende Você quer ferrar o coleguinho Comba A policeratocerantola Perguntou O mais quatro preto do Uno Pode acumular Então eu sempre jogo Como é que é a sua regra Não sei a regra não Eu sei a regra Não não Eu li a regra Eu li A regra Ele tá junto com a arca perdida Do Indiana Jones Alguém Quero saber como é que vocês jogam Com mais quatro comba Com mais quatro O mais que possível Comba Combando tudo Vai combando com mais dois Com mais quatro Com mais dois Com mais quatro Com mais dois não Com mais dois não Com mais dois não Comba com mais dois Na mesma cor Que isso Olha a treta aí já Já instaurado Não O mais quatro Comba só com mais dois Com mais quatro Com mais quatro Comba com mais quatro E comba com mais dois Da mesma cor Eu jogo assim O mais dois Comba com sempre Mais dois É a treta do Uno Gente é assim Ô moza Você é convidado Fica calado Eu jogo atravessando cartas Segurando duas cartas juntas Do mesmo número Do mesmo acordo A gente joga o não Porque a gente joga com dois baralhos Eu vou jogar em Uno Esse final de semana Com a minha esposa Ela travou Ela guardou quatro Daqueles Só eu E ela guardou Quatro daqueles Que volta Que muda a direção do jogo Só ela jogava Você quer jogar um jogo autista Você quer jogar um jogo sozinho autista Nossa eu quero esse Mas então Vamos lá Marcos Qual que foi o jogo Que você primeiro jogou na vida Ou que você mais gostou Não sei se é o primeiro O jogo que eu Sempre fui doido Pra ter quando criança Era o banco imobiliário Então Quando eu ganhei No meu aniversário Eu jogava Direto Todo final de semana Pra jogar banco imobiliário Olha agora Você vai ter um temático De coisa Pois é Essa foi a desculpa Que ele usou Não Você adora o banco imobiliário Então foi o banco imobiliário Eu tinha muito esses jogos Tipo Passa-repassa Lá Esses jogos De 60 segundos E sempre joguei Jogar carta também Tipo super trunfo Ou carta mesmo Tipo baralho Na minha época É burro É burro Eu falei mais mais Mas é mal mal O nome do jogo Mais mais Mas eu que marco a infância Foi banco imobiliário Que eu jogava De você Ah eu comecei também Com banco imobiliário Mas eu jogava muito Dama Ludo Esses Brinquedos mais didáticos Esses jogos didáticos Esses que você compra Por R$ 9,99 Na Nova Brasília Basicamente o que dava Mesmo pra comprar Ah eu sempre gostei muito De Dominó Novidade importante Que eu vi uma propaganda Não sei se é real O Mineirão voltou Ah o Mineirão Não mas agora ele é atacadista Ele é Ele é o EPA Agora se o Mineirão Não tiver a fita do Brasil Em todas as copas Eu não vou Tem que ter a fita do Brasil Em todas as copas Isso mesmo Foi lá que eu descobri O goleiro manga Mas e aí Gregory Qual que é o seu jogo O concorso Então assim O primeiro contato Que eu tive com o jogo de tabuleiro Foi com o War O War Direto já entrou na guerra mesmo O Gregory já é sempre chiquezinho Já começa com os jogos Mais top de linha O elitizado Mas é porque meu irmão Tinha o War Aquele primeiro War O War 1 mesmo E aí eu nunca podia jogar Mas eu vi ele jogar O War A Idade das Trevas E aí foi meu primeiro contato Com o V Jogo de tabuleiro Foi esse Mas assim O primeiro que eu joguei E gostei muito Acho que também foi Banco Imobiliário É eu acho que todo mundo Começou com o kit E o Starter Pack Dos anos 90 Imagem a samba Banco Imobiliário E o jogo da vida Ou o perfil 4 Que é aquele assim Está na TV atualmente Chacrinha Você já fez essa piada Essa semana Mas foi na live Entendeu Mas Já Perdeu a graça Não foi uma piada Não foi essa semana Quem disse Que você não sabe Que está saindo Esse podcast Pode ser A audiência rotativa Pois é Mas então E fora isso O que que a gente O que que hoje em dia Na verdade é o seguinte Eu fico imaginando Que o pessoal Que vai na sua loja também Eles devem procurar Conhecer um determinado Tipo de jogo Experimentar Para poder comprar Vocês vendem também jogo Como é que funciona A gente tem uma loja Que também vende os jogos Então você pode comprar E levar para casa E muita gente quer experimentar O jogo realmente Antes de comprar Porque você não quer pagar Hoje em dia A média de jogo Hoje é 300 reais Sim Você tem que estar disposto Se achar mais barato Que isso Compra rápido Porque estava muito barato Descompo né Show Vamos ter Opa Mas por que que você acha Que os jogos estão vindo Tão caros assim É questão de É porque o mercado Está aquecido Ou é porque as peças Para fazer os jogos O pessoal tem Ou porque as editoras Vão lançar O preço é esse mesmo E azar Então Isso é um assunto Bem delicado Eu vou falar aqui Como o jogo Pera, 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 pera Agora pode falar Eu vou falar como jogador aqui Porque antes de tudo Claro, como jogador Sim Eu acho que as editoras Elas deviam fazer uma tiragem maior dos jogos Com um valor menor Hoje em dia as editoras estão fazendo uma tiragem menor E o valor mais alto Porque tudo que você manda Se for fazer 5 mil cópias é um valor Se fizer 10 mil cópias é outro valor Você vai conseguir abaixar o produto Outra coisa também é a questão do dólar O dólar aumentando Ele encarece o jogo Porque a editora Ela vai produzir o jogo O jogo é produzido Num parque gráfico Incrível Um parque gráfico Extremamente equipado Quase as editoras Produzem lá Que chamam China E aí os jogos Eles são produzidos A maioria dos jogos São produzidos na China E eles Já saem com valor em dólar Já saem todo Cheio com as tributações Então o jogo já chega aqui No preço final Para a editora A editora tem que ganhar Um valor em cima Desse jogo Então ele já vem com valor alto Para a loja E a loja também tem que ganhar Em cima E aí já chega Para o consumidor final O jogo Eu vou dar um exemplo De um jogo Que era muito baratinho Que a gente adora Que é o Double Que era R$49,90 Mas ele só tinha uma edição E aí agora Galápagos lançou Várias edições do Double E levou o preço Lá para cima O padrão Ele está R$59,90 Foi para R$60 R$79 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 é o Double A prova d'água Você levar só a prova d'água Tem o Double Aquático É o Azulzinho É esse eu vi Ele é mais caro Porque a carta é É porque é mais caro Mas vale a pena Porque é a prova d'água Tem uns jogos Que a gente entende O preço que está neles Mesmo assim Mesmo considerando Tributação e tudo mais Tem jogos Que são muito bonitos Então valem muito a pena Mas agora Tem o que também Tem de jogo feio Que você não anima De comprar de jeito nenhum O Imperium Por exemplo Tem muita peça Mas eu achei ele Um jogo feio Pelo que eu vi Ah não Ele é bonito Ele é bonito Tem uns jogos Quando você coloca na mesa Que eles são bem feios No vídeo Não parece ser tão bonito Assim Tudo muito colorido Nossa a gente comprou Um de D&D aqui A gente ainda nem jogou Mas que jogo lindo Eu joguei um jogo Recentemente Que um amigo meu Não conhecia Um amigo meu Me indicou A gente comprou até lá A gente comprou lá Para a loja Que é o Castles of Burgund Ah todo mundo falando Muito desse jogo Cara esse jogo é muito bom Muito bom Assim é incrível Mas é feio de um jeito E ele é econômico Porque o cara Se ele aumentasse o tabuleiro Cinco centímetros Ele conseguia colocar Todos os componentes Só que aí Ele tem a trilha De pontos de vitória Ele encolhe ela Dando voltinha Para poder ficar menor Fez um puxadinho No negócio Os tiles são bem pequenos Então é tudo muito feio No jogo O papel é A ficha pessoal De cada jogador Também é um papel Meio vagabundo Porque é para poder Economizar E é um jogo Que está relativamente barato Ele está a 150 reais Você consegue comprar entre 150 E entre 200 Você consegue Mas o que o pessoal Na verdade tem um negócio Do valor Que na minha opinião Porque hoje em dia A gente coleciona Esses jogos também Então o negócio tem que ser Quase todos os jogos Estão vindo em uma edição Meio premium do negócio A caixa é muito bonita Ela é resistente Vem cheia de pecinha Vem cheia de coisa Eu acho que também Eles estão dando O ar de jogo colecionável Para a pessoa que tem Esse ar mais premium E eu valorizo muito Porque eu ponho na estante Fica aquele negócio bonito E já tem um padrãozinho Também para a questão Das cartas Para a gente conseguir Comprar as sleeves Então agora está Meio que padronizado Graças a Deus Porque meu cup Foi para o saco Por não ter sleeve A questão é que Os jogos Além da carga Você fala assim Tem muito componente A caixa Às vezes é muito resistente Tem uma aplicação De verniz localizado Isso é tudo muito caro A carta Ela vem Uma laminação fosca Para poder deixar Um aspecto aveludado Macio Para ficar bonito Mesmo o jogo E sem contar Que tem uma outra coisa Que as pessoas Muitas pessoas Não levam em consideração Que é a criação Sim Da pessoa que Produziu o jogo E isso não tem preço Tem o trabalho Que ele fez De pensar o jogo E criar o jogo Então você não está pagando Só pelo componente Você está pagando pela ideia Ah não Com certeza Pela diversão Que ele te proporciona Vocês vão ouvir Do cara mais pirateiro Desse podcast E é a única coisa Que eu não tenho coragem De piratear Jogo de tabuleiro Ah não Não dá Porque a gente acha Que tipo assim Criar o jogo É inspiração Não é Você não acordou Um dia Ah vou fazer um jogo Quem trabalha com isso Não trabalha Ele levanta Da cama Sabendo que ele vai Ter que idealizar Alguma coisa Então é engraçado Uma pessoa perguntou Não é a nossa seara Eu sei que também Não é ao nosso lado Da moeda Mas tem uma pessoa Que perguntou Aqui ó É como fazer um bom jogo De tabuleiro Que tipo de ideia Dá certo Mandou foi o Paulo.ishida Porque eu sei que tem Inclusive eu quase fiz Esse curso Que lá na federal Teve um curso De criação de board games Eu sei que o pessoal Da Orcs Geeks and Orcs Eles estão aqui perto também Que eles são Uma produtora De Belo Horizonte O que você acha É uma pergunta Para todo mundo O que vocês acham Que cativo Qual que é a ideia Que cativa o público O que um jogo Tem que fazer Para cativar vocês Para a gente jogar E rejogar Porque essa rejogabilidade Também é bem importante Para mim o jogo Tem que ser bonito Primeiramente É o que vocês falaram Você compra o jogo Pela capa E aí também tem que ser Um jogo Que a gente coleciona Então eu gosto De ele bonito Na estante Tem que ser interessante Porque você vai ver A história do jogo Eu gosto muito De jogos mais rápidos Então eu sempre olho isso Ah vai demorar muito Eu já não gosto Porque eu tenho preguiça Mas eu gosto de jogo Que você vai jogar E vai te dar uma emoção Ali no momento Do jogo Engraçado como eu gosto Dos dois tipos Tem dia que eu estou Na vibe do jogo Mais rápido Mas eu gosto De jogos mais complexos E que tem um tempo De duração grande Mas desses jogos Que são mais simples Assim Qual que é a ideia Do jogo O que cativa você Num jogo O que você acha Que o jogo tem que ter Para cativar as pessoas A ideia do jogo Eu acho que o jogo Ele tem que ser Além de bonito Igual o Marcos falou Ele tem que ser Tipo assim Você sentir Que está investindo dinheiro E dá para jogar Várias vezes Porque a gente jogou Um jogo Jogou um jogo A gente jogou Um que é muito legal Mas que só dá para jogar Uma vez Ele chama timeline Você tenta As cartas Tem os acontecimentos E você tenta Fazer uma linha Do tempo Do tempo Com essas datas Só que aí Você joga o jogo Uma vez Decora todas as datas E acabou Então não dá para jogar de novo É uma rejogabilidade E o jogo não é barato Isso que é o negócio Não é barato Ele é mais caro Que o Double Igual a gente jogando Dixit A gente joga Não consegue jogar mais Porque as cartas São as mesmas E também Joga sempre as mesmas pessoas A gente usa sempre As mesmas dicas É sempre por um fio Então E o negócio lá Dos Anéis Então assim Acho que E é legal Também essa questão Dos jogos de tabuleiro Trazerem as DLCs As expansões Ah eu acho Porque Dá para dar Mais rejogabilidade Apesar da DLC Ser o preço De um jogo novo Se você for olhar Tem coisas que não são Não Ah mas a grande maioria Por exemplo Do próprio Arkham Horror E do Eldritch Horror Eles estão ali Na mesma faixa de preço A DLC é 200 e pouco O jogo é 300 Não mas é 300 e tanto Mais barato É mais barato São mais baratos Sério? Entre 150 mais ou menos Não achei nesse preço Tá vendo Tem que comprar com ele Mas aí que está Uma observação Sobre o Arkham Horror Ele é um jogo Incrível É o melhor jogo Que eu já joguei Na minha vida Ele é incrível Vocês já perderam nele Todas Mas agora Só falta uma Só falta uma fase agora Só falta o Cthulhu Entendeu? Mas o resto a gente ganhou Mas foram tipo assim 10 tentativas De 6 horas Cada jogatina Mas eu não sei Qual que vai ser Meu sentimento futuro Mas eu Hoje em dia Eu acho que ainda vai dar Para jogar muitas vezes Porque tem muitas possibilidades De acontecer É com certeza Coisas assim nele Apesar de ter São 4 eventos né São 4 fases 4 histórias São 4 histórias Mas até a gente ganhar A primeira Nós jogamos o que? Umas 10 vezes Não foi Não foi Não jogou isso tudo Porque a gente não tem Esse tempo de vida Na terra né Porque são assim 10 vezes Mais ou menos 50 anos É uma 6 isso Mas a questão de De jogo cooperativo A maioria deles Foi feito para ser difícil mesmo Porque a partir do momento Que você jogar um jogo cooperativo E passar dele Você não vai querer jogar ele mais É com certeza Diz que a maioria é feita Para você poder perder mesmo É Mas eu só queria fazer um adendo Nessa parte Porque o Gregor Gente o Gregor É tão Não vou falar palavrão Mas o Gregor É a única pessoa Que não colabora Num jogo Colaborativo E é o melhor da minha vida Não O Gregor ele chegou assim Ah Gregor Você passa essa pista Para a gente Porque a gente consegue mandar Não Mas eu vou ficar com uma só Se eu precisar dessa pista depois O Gregor O jogo é colaborativo Ele colabora com o jogo É Mas Gregor Você não falou O que você acha Que um jogo te prende O que você acha Que um jogo bom Tem que ter para prender Qual que é a ideia Basta ser um jogo Eu acho que assim A beleza do jogo Para mim Por exemplo Um jogo que eu comprei Extremamente pela beleza Se era bom Se era ruim Mistério O jogo é lindo É só isso também Ele é só lindo Não é bom Eu não gosto dele Eu não gosto dele Eu viro o Dixit mil vezes É um Dixit É um Dixit detetive Exatamente Mas assim Vê se você me fala Desculpa te interromper Gregory Tem um jogo Que eu estou doida Para comprar Porque eu acho A caixa dele Muito bonito Ele chama When I Dream Você conhece? Conheço Ele é bom Muito melhor Que o Dixit Ele é muito bom A gente jogando Com as pessoas certas Ele vira um caos É caótico E ele é muito divertido Nossa eu estou doida Eu vou comprar esse jogo Até esse fim de podcast Já Até o fim de podcast Já está chegando A lista caiu aqui Debaixo do sofá Ah é porque está rolando Ele Desculpa Eu até desconheço Se tem já expansão Para ele Mas A rejogabilidade dele Se você jogar Com as mesmas pessoas Vai cair um pouco Do Dixit Porque você vai As pessoas vão te dar Provavelmente as mesmas dicas Do que Mas se você Serem uma pessoa diferente O jogo já muda Ai top Ah mas não tem problema Todo mundo comprou um iPhone Por ano aí Todo mundo não sei o que Todo mundo que eu falo O outro Eu não vou Eu não Vai durar 5 anos Porque esse trem foi muito caro Mas além de ser bonito Eu acho que tem que ser divertido Ah com certeza Então assim Eu acho que eu ligava muito Pro tempo de jogo também Achava que jogo demorado Era muito chato Até conhecer Arca O negócio é que você vai Tomando Você vai dizer assim Não Não vai fazer Eu não vou viciar Só mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí esse pouquinho Já virou 8 horas E realmente assim Aí eu comecei a entender Que jogos grandes São muito bons Aí eu comecei Hoje eu tenho feito Muita pesquisa de jogo grande Até pedi um de Natal Pro Marcos Vamos ver se chega Papai Noel Eu também pedi um de Natal Vai chegar no caminhão Do Faustão Escreve a cartinha Papai Noel Eu pedi um de Natal também E o Renato também pediu Tem um incrível Que é o Mention of Madness Que é um jogo Que eu quero demais Mention of Madness? É outro nome Não é não? É Mention Mention of Madness Ah é isso mesmo? Deixa eu te falar Você não tem que pedir o jogo Sem consultar a gente antes Primeiro você consulta Eu já consultei o Renato Tá muito perto Porque nós vamos jogar mesmo Então Mas o Mention of Madness É um jogo que é bonito Parece que tem muita Rejogabilidade Tem miniatura É um jogo que tem Interação com o aplicativo Eu acho que esse negócio De interação Eu achei legal também É bem legal Entendeu? Então você vai descobrindo Nas casas Ele é tipo um diabo Que você vai abrindo E já aparecendo cenários Não me faça falsas esperanças Não me faça Ele parece muito Com o novo Senhor dos Anéis A mecânica Não me faça falsas esperanças O Senhor dos Anéis Tem uma coisa Que é diferente Que é legal Que a galera curte muito É a questão de evoluir O personagem Você evolui diretamente No aplicativo E aí no que você joga Mesmo que você perca a missão Você pode continuar Utilizando o personagem Renato Vamos mudar de novo E a lista agora Pega um papel maior aí São duas versões Vertentes diferentes Olha só Antes que alguém vai falar Não estou falando Falando merda Não estou falando Não são iguais São parecidos Os jogos são parecidos E aí são as duas temáticas Você fala assim Eu gosto mais de terror Vai pro Nelson Você quer mais Você gosta de Senhor dos Anéis Vai pro Senhor dos Anéis Você gosta dos dois Compre os dois Fazer uma conversa Do negócio 500 conto Cada um Seja feliz aí Não o Nelson Eu estava barato Esse estava barato Está na Black Friday Você pediu o jogo Também Marcos Eu pedi Tem um jogo Na listinha do Papai Noel Acho que eu vou pedir Qual Olha eu tenho Um jogo muito legal Como é que chama aquele jogo Eu esqueci o nome Que a gente falou Que a gente viu Na leitura Não pode falar Leitura não Não está patrocinando a gente Porque se a gente Falar na leitura Todo mundo vai comprar Na leitura Que fica no shopping Sapata Ele falou mesmo É o Gnomópolis Que parece ser muito legal Eu te mandei esse também Gnomópolis Gnomópolis O mais próximo É Gizmos É mas aí Já entra nos anos 80 E joga água É um jogo que parece ser bem legal De construção e tal Parece que os gnomos Eles foram expulsos De uma cidade Eles tem que ir pra outra cidade E construir É de alocação É bem legal Parece que o Papai Noel Vai nos presentear esse ano Pra mim com Estou recebendo informações Aqui no ponto eletrônico Papai Noel Basta ser esse time Trazendo Cuidado com esse perito Trazendo Parece que esse ano O Papai Noel Vai presentear a gente Dependendo do preço Com um Seven Wonders E um Ticket to Ride Ticket to Ride É um jogo Brasil Já te falei Brasil não tem metrô Como é que nós vamos Andar um Ticket to Ride Como Brasil Porque o Papai Noel Está prometendo Esse Ticket to Ride Desde o Natal Não Ticket to Ride É o Seven Wonders Seven Wonders Desde o Natal do ano passado E ainda não chegou Seven Wonders é muito bom É muito bom É um jogo também Pra quem não conhece Começar É o Asian Wonders É o Asian Wonders E o Ticket to Ride Vai ser o novo agora Que é em Londres Que é com ônibus Ó Top A gente jogou da Europa lá É mas deve vir mais caro A gente começa com o metrô Vai passando por um Tipo Mas você já viu Tem a versão brasileira O Ticket to Ride Brasil Acho muito legal Versão brasileira Por ser aqui Será que você vai ter que Tipo assim Da favela da Rocinha Pega o bondinho da Alemanha Aí você vai colocando Aí o jogador pode Colocar pneu assim Pra você não colocar Continuar Continuar Aqui tem manifestação Você não pode passar Não é pelos 20 centavos Aí você vai estar jogando Lá no Rio de Janeiro Os objetivos no Rio de Janeiro São mais difíceis de completar Porque direto aparece Você pode morrer no meio do caminho Tem tiroteio Tem tiroteio Furo pneu A Avenida Brasil lá É mais difícil Pega fogo O ânimo se pega fogo Olha só O Lucas Bertone Mandou uma outra pergunta legal aqui Qual é o jogo Que você acha Que tem o melhor Custo-benefício Além daquele Que você falou Que custa 150 reais Que ele é mais Ele é feio Mas é legal Tem algum jogo Que você acha Que ele vale Ou que ele seja Caro Mas que ele vale a pena O preço que você paga Então Aí vai muito Do que o jogador quer Sim Então eu sempre aconselho Como o Bábio disse O Winner Dream Ele é muito legal Ou o Dixie Ou os dois Porque dá pra se apresentar Se levar no C Tipo o aniversário Gente vamos jogar Um jogo de tabuleiro aqui E depois que você Já for Pra linha dos jogos Você gosta de jogo demorado Tem um jogo Que eu acho O custo-benefício dele Muito bom Que é o Terraforma e o Mars Ah é de Colonizar a Marte Sem contar que a história É muito foda Deu ruim na Terra Cada jogador controla Uma poderosa empresa Que vai pra Marte E tem que terraformar Marte Pros seres humanos Irem morar lá E é um jogo Que tem draft Igual no Seven Wonders É um jogo Que você tem que ir Colocando recursos O draft que você fala Você escolhe uma carta E passa pro seu adversário Outra Entendi Você tem uma mão De quatro cartas Você escolhe uma E passa pro lado Isso é uma boa ideia Chamar o Mozart Não Não foi A gente já vai sair daqui E vai direto com ele Mesmo Embora A gente vai gravar Como é que vai ser isso? Não minha filha A gente tem outro convidado Então depois do outro convidado A gente pode ir lá jogar E ele é muito bom Então assim Ele tem um custo-benefício Muito grande As expansões Ele vai aumentando E é um jogo de três horas Recentemente joguei um Que é muito bom também Porque eu gosto de jogos demorados Então eu vou usar sempre dicas De jogos demorados Power Grid Já ouviu falar? Não Ah é legal também É de Usina hidrelétrica Você vai comprando usinas É antigão também É Tem a versão energizada agora Que tem dois mapas É um mapa da Europa Se eu não me engano E outro mapa dos Estados Unidos Ele é muito bom Então são jogos que Se você for E procura jogos premiados Premiados Ah sim Porque não tem como ser ruim Jogo premiado Não depende Porque o Oscar Se você fazer Ah esse filme foi sim Foi isso Aí é aquela bosta Daquele filme Mas assim Jogos premiados Jogos mais famosos Jogos que tem Que estão no top Tem a Ludopedia Gente Vocês podem acompanhar Ah a gente consulta Na Ludopedia Você consegue ver um jogo Qual que é a avaliação Dos outros jogadores Então É E outra coisa que eu descobri também Por essas semanas É que os jogos A grande maioria dos jogos Eles são alemães Né Então assim Os jogos vêm da Alemanha A maioria O best do board game É o best do board game É na Alemanha Então assim Quando tem os eventos da Alemanha Ela acompanha o que está sendo premiado lá também O que veio de lá Que é muito bom Que é muito difícil Esse jogo chegar aqui ruim Tem um jogo que chegou Que ele foi lançado No mundo inteiro Que é o Wingspan Que é de passarinho Vai lá Não Nossa ele é muito bom Mas que som é esse? Que som Que som é esse? Agora me fala Tem jogos brasileiros Que você conhece Que sejam bons? Tem Conheço muitos jogos brasileiros No console Quer ver? Eu gosto do Overdrive É um jogo muito rápido É o Rock and Roll Manager Ele Esse é o de artista E artista de rock É Você agestiu uma banda Ah Eu vi esse No Wipop A gente viu no ABG A Geeks Enox mesmo Que é uma editora daqui De Belo Horizonte Ela produz uns jogos bacanas Eu queria falar Que a Geeks Enox Eles são membros do canal Então se você não é Você pode entrar lá No canal Nerd Show Se tornar membro Era só eu E essa fotinha Vai por quadro É só uma fotinha aqui Você vai participar Do grupo do WhatsApp Tem todo um Estratagem Aí depende Aí depende Por quê? De qual nível Que você vai estar Porque nós temos Possibilidades Várias É o combo Vai lá no YouTube Gente Que fica mais fácil Mas e sobre E sobre o público Que frequenta O O garagem do Nerd Mas Turma que vai Ou é tipo Chega gente lá Falando assim Ah eu venho aqui Pra conhecer pessoas Pra jogar Qual que é o perfil Do público Tem muito avulso Hoje em dia Tem muita pessoa avulsa Ela chega lá E a gente muda Na playlist Na hora Quando chega Chegam grupos Obviamente E vão muitos jogadores Então Como eu digo Jogadores São aquelas pessoas Que já estão jogando Board Game Há bastante tempo Não é nosso caso E encontra pra jogar Normalmente Com frequência E tem muitas turmas Que querem aprender Aí a gente chega lá Sempre gosta de Ah você ficou com sua turma Jogou Um Dixit Um Bang E aí quando você volta lá A gente tenta Te dar outro jogo Mesmo que as pessoas Ficam pedindo As pessoas chegam Pedindo lá Pra jogar o War A gente fala Não vamos jogar outro jogo Mas o War Não vamos jogar um outro jogo Tem o War aqui Mas vamos jogar outro jogo Porque você pode Conhecer coisas melhores Não que o War seja ruim Mas você pode Encontrar outros tipos de jogos E a gente tenta Que as pessoas Elas Mergulhem mesmo No universo de board game Porque as possibilidades São Não são infinitas Mas são muito grandes Eu tenho uma sugestão De jogo rápido E que eu acho muito bom Que é o Danger Riders Ah é Muito bom Esse é um das mais gratas surpresas Que a gente teve E que subiu de preço também Sério? É uma larga Que isso É por isso A gente comprou bem Antes de jogar um jogo Mais demorado A gente quer aproveitar Os amigos um pouquinho mais A gente sempre pega O Danger Riders Pra jogar depois É Esses jogos São jogos Que o pessoal gosta de falar Que é filler Aqueles rapidinhos Às vezes Você quer jogar Um outro jogo demorado Então você quer só Dar um intervalo Aliviar a cabeça A gente já raciocinou muito Então você quer ficar Jogar um jogo Despretencioso Você joga umas duas partidas De um filler E depois vai pra um outro jogo E esperar aquele seu amigo Que sempre atrasa Vamos jogar isso aqui Enquanto ele chega Outro filler maravilhoso É Coupe Acho que Coupe É um jogo maravilhoso também Tem aqui uma pergunta Da Karine Batista 28 Qual o jogo de tabuleiro Mais complexo Que existe pra jogar Vamos lembrar Daqueles jogos Sabe aquelas regras Que você não entra Na sua cabeça nem a pau Vocês já jogaram Algum jogo assim Você sabe qual que é Qual que o pessoal Mais tem dificuldade Pra jogar lá Na garagem do Nerd Zombicide Zombicide até que é simples Eu acho muito difícil Eu acho que o difícil É comprar ele Depois a gente Ó Eu acho que demora Um pouquinho Eu não vejo nenhum jogo Muito assim Extremamente impossível Mas os Eurogames Eles dependem Que você tenha Uma concentração muito grande Pra poder Não só jogar Mas pra você Aprender ele Porque é muita regra E você só vai aprender jogando Só que antes de você Começar a aprender jogando Tem que te explicar o básico E esse básico São várias e várias fases Por exemplo Tem um jogo lançamento Aqui no Brasil Que é o Ilha dos Dinossauros Ele tem um tabuleiro próprio E ele tem três fases No tabuleiro de todo mundo Então cada jogador É fazendo uma ação Então você tem que decorar Essas ações E ir olhando as cartas E comprar E compra os recursos Pra melhorar o laboratório Aí você tem que coletar o DNA Compra a receita do dinossauro Produz o dinossauro O dinossauro que você cria Ele se torna perigo Pro seu parque Então você tem que aumentar A segurança do seu parque Porque a última fase É a visitação Das pessoas E as pessoas vão visitar O seu parque Se o seu nível de perigo Tiver maior que o nível de segurança As pessoas vão morrer Enquanto visitam o seu parque Isso não é um jogo É um plano de negócio Tá doido E ele é muito bom Só que ele demora Mais ou menos Uns 35 a 45 minutos De explicação De jogar a primeira vez Teve um que eu joguei Que na verdade eu comprei Mais por causa de ser bonito mesmo E a gente nunca jogou Não sei se é um Eurogames Considera isso Mas aquele é o Guerra do Anel Ele tem Incrível Ele tem um calhamaço Ah, ensina pra gente Por favor Quanto minuto tem de podcast? Ele tem um calhamaço De regra desse tamanho aqui 90 páginas Ele é sensacional Eu comprei Fui lá no FIC Eu vi Eu preciso comprar Porque eu compro tudo Do Senhor dos Anéis Eu vou e compro Mas aí eu não Falou o rico, né? Não, eu falo assim Tudo que é possível, né? Mas aí no final das contas A gente acabou não jogando Porque ele tinha Uma regra gigante E até hoje a gente não teve paciente De ler as regras Você pode fazer um micro-tutorial Depois pra gente Assim, off, por favor? É fácil, gente Tem gameplay Pega um dia Assiste o gameplay Vai ser assim 50 minutos de gameplay Mas você assiste o gameplay Pra que assistir o 4? O Renato gosta tanto de ser os anéis Que ele comprou um Hobbit Que tá aqui, guardado Eu assassinei um Hobbit E deixei o corpo dele ali No formato E não sou eu Não sou eu O próprio Game of Thrones É um jogo que de toda vez Confunde as regras Ainda não chegou num consenso Aquela questão dos naviozinhos Não sei na onde Pode isso Não pode aquilo Quando que pode Tem algum lugar que dá pra olhar Tipo assim O adendo das regras Ou tipo Sabe aquele Vamos dizer assim Sei lá Encontrar um bug no jogo Aí algum lugar Que a gente pode consultar Essas coisas Ou cada produtora Faz de uma forma Normalmente Você vai ler o manual É Pega o manual e vai dar uma lida Tá na dúvida naquela regra? Pega o manual e vai ler Porque lá vai ter Se lá não tiver Você vai procurar Algum Algum gameplay Ou algum jogador Que divulgou o jogo Sei lá E fez um vídeo Explicando o jogo E lá vai Só que bug e erro Você encontra no jogo Alguns jogos Tem Entendi Mas aí Aí você encontra Na página 32 Do parágrafo 14 Aquela pequena frase lá Que fala assim Nossa era aqui Mas eu tava lendo Com a leitura dinâmica Tão rápida Que eu achei Que era desnecessário E pulei Entendi Eu uso Ah o Gregory É tipo Ele começa a ler Ah entendi Beleza É assim que joga Ah eu ganho Ah ganhei Então tá Eu faço assim Segundo a constituição Entendeu Se não está proibido Então é permitido Essa é a regra Isso é um absurdo Porque eu ganho Uma grande parte dos jogos Eu as vezes ganho E você fala que eu ganho Ganho roubando Tá Então as pessoas não sabem Perder nesse lugar Entendeu Quieto Ó Olha só O Pedro Pedro Cadv Mandou aqui ó Jogo de tabuleiro É sorte É jogo de tabuleiro É sorte ou estratégia Você acha que Como é que é essa relação Tem os dois Tem os dois Tem os dois Eu tô vendo Tem o Alambra Tem o Alambra Dice Alambra Dice E eu considero ele totalmente sorte Ele só tem sorte Tem o jogo Bang Dice O Bang Dice O Bang Dice parece com o Bang Parece com o Bang Só que é só de dado Mata Ai gente Tudo que tem dado no meio Tem muita sorte envolvida É Então você tem jogos Que são São sortes E tem jogos que são Puramente estratégia E tem os mistos também E tem os mistos O Arkham acho que é meio misto É bem misto É misto Se você escolher o personagem errado Você vai pro saco E o dado também Você tira os dados O Mêncio tem sorte O Mêncio tem estratégia E tem muita sorte Tem dado também É todo jogo Eu falo mesmo Todo jogo que tem Que tem o fator De dado envolvido Ele vai ter sorte É porque tem possibilidades Então Uma coisa que eu acho legal Também Que agora Não era muito comum Eu acho Mas agora o pessoal Por exemplo Faz playlist de jogo Faz Ambientação Eles fazem a ambientação Do jogo Como é que vocês Pensam em fazer Alguma coisa desse tipo Ou não dá pra fazer Por exemplo Na garagem do Nerd Alguma coisa assim Você joga e faz isso Você acha que dá Alguma diferença Porque a gente joga A gente acha que Ambientar o lugar De acordo com o que você está jogando Seu jogo é de muita história E tudo mais Como é que você vê Esse universo Jogo de tabuleiro Eu não sei Nesse caso De ambientação Principalmente Eurogame Você está com silêncio Então você não pode Ir num lugar O cara está jogando Imagem e a ação Do seu lado E do outro lado O cara está jogando Dixie E você quer jogar O Do Inlight Imperium Você não vai conseguir Você não vai conseguir Porque o barulho Vai te incomodar E você não vai conseguir Raciocinar Então É um ambiente tranquilo Tem que ter um ambiente tranquilo Propício Para você jogar Um jogo mais demorado E a climatização Ela sempre é válida Dependendo da situação Que você vai jogar Às vezes Por exemplo Você está jogando O Arca em casa E colocar Uma musiquinha Mais sombrinha Sombria baixinha Só que todo mundo Tem que estar na vibe E isso é muito importante Se tiver um jogador Fora na vibe O cara no meio da partida Cata o celular Para mandar mensagem De whatsapp O clima para ele Já foi todo para o saco Entendeu? Falar assim Ah não quero saber Você viu assim Eu mudei o clima Entendeu? Vamos mostrar Entendeu? Tenham luzes Wi-Fi eu não uso Com esses negócios De mudar a cor A gente gosta muito Parece um papo de doido Entendeu? Mas a gente começa a imaginar O que está acontecendo É um negócio bem legal Isso Mas também acho que É que nem ele falou Vai muito o perfil do pessoal Tem gente que curta Tem gente que fala Ah não liga essa luz aí Está escuro Eu tenho uma pergunta Munchkin Por que flopou? Flopou é tipo Deu errado Deu errado Não vendeu tanto Tem um monte de expansão Um monte de coisa Não munchkin dá certo Mas eu não vejo ninguém jogando Cara joga Joga muito bem Eu comecei a jogar Munchkin Muito tempo atrás Quando eu Eu conheci Munchkin Foi depois De 2009 Quando eu brincava De ser vampiro Olha a Bárbara Não mas é Aqui todo mundo Ninguém te julga Agora a gente chegou Na parte Que o Gregory vai falar Que o Ipcimiter Todo mundo já sabe né Ficou feliz Gregory Tchau na boca E o Munchkin Ele tem Saiu agora O Star Munchkin Que é futurístico Então eu tenho O Munchkin Zombies Que eu gosto mais Do que o Munchkin normal Eu tenho o Panic Que é bem legal também Então O Munchkin Só que o Munchkin O cara gosta Inicialmente Ele joga um pouquinho Depois passa um tempo Ele enjoa Do Munchkin Então o Munchkin É um bom jogo Também porta de entrada Você ensina as regras Porque é um jogo Que você literalmente Só atrapalha o outro Então você Não vai ter Outra coisa Para fazer Além de atrapalhar Só isso Eu acho que seria legal Também Já que Parece que não Mas a gente já está falando Tem um milhão de anos Ah mas o board game é isso Cara Mas esse que é o negócio Eu queria que a gente Fizesse o seguinte Vamos dar algumas indicações Para o pessoal Porque a grande dúvida É assim A pessoa começa a jogar Gosta de jogar alguma coisa E fala assim Ai meu Deus E agora o que eu compro Além de usar a ludopédia Mas a gente nunca tem um amigo Para falar assim Ah esse aqui eu joguei É bom Porque eu estava comprando Eu estava dentro da loja lá Eu só tinha aquele dia para ir Eu fiquei caçando a ludopédia Eu fiquei umas 3 horas na loja Só caçando Porque eu já estava lá E eu precisava fazer isso Talvez os jogos preferidos da gente O que a gente indica Para o pessoal Assim Jogar Ou pelo menos experimentar Se você quiser Pode começar Olha Eu gosto muito do Terra for Mars Gosto do Ilha dos Dinossauros Que lançou agora Gosto do Wingspan Que eu falei para vocês Que foi Que ele teve um lançamento No mundo inteiro Foi simultâneo Que é um jogo de Colecionar pássaros E colocar no santuário Como é que chama isso? Wingspan Wingspan Isso Ele já saiu aqui em Brasil? Já foi esgotou Esgotou nas duas primeiras semanas De lançamento Eu gostei muito Foi uma surpresa muito Gosto de Dice Forge Jogos mais simples Mais fofinhos Tem o Power Grid Que eu joguei também recentemente Então assim Eu gosto dos jogos mais demorados Eu também gosto E assim Esses lançamentos Você acha que tem algum lançamento Que é legal Que não chegou ainda no Brasil Que é legal De o pessoal ficar de olho Quando chegar Para o pessoal usar Como é que funciona Essa história toda? Cara Eu comprei recentemente Mais por Sem ver gameplay Sem nada Eu cometo esses erros Às vezes Eu também A gente tem tudo em comum Se vai sair Mas o Narcos O Narcos Eu ouvi falar Que talvez a Galápagos Ia trazer O Narcos Narcos é uma droga Mas o Narcos É o Darceira mesmo Com o Pablo Escobar Na frente ainda E quem trouxe Foi a tia da minha esposa Eu falei Ela vai estar passando No aeroporto Com esse jogo Para que abrir a bala O Narcos Vai achar Que ela vai estar lotado de droga Mas é um jogo Muito legal Que um jogador controla O Pablo Escobar E os traficantes E os outros jogadores Tem que achar o traficante Que doido E ele fica fazendo festa Lá E vai Tá à disposição No arroba Garagem do Nerd Tá à disposição Para lá jogar Nossa é bom E tem mais algumas coisas raras Que dá para ir lá jogar Como é que é? Tem Tem alguns jogos importados Tem o Sabe como você tem que Vestido lá Para jogar essas roupas Igual Aquele povo que não pode Entrar em sala Que contamina Sabe? Que não tem contaminação É assim que você tem que ir lá Para jogar esses jogos Para não comprar Lords of Waterdeep Ele é um jogo importado Ele não tem no Brasil Ele é muito bom Ele não tem no Brasil Não meninas Não tem Não tem sim Tem lá na garota Ele tem o Genga Donkey Kong Também Que eu acho legal demais Tem o Genga bem bacana Tem o Senhor dos Anéis Card Game Que eu não sei porque Ele não veio para cá Que é um deck build Pera aí O Card Game Seus Anéis Seus Anéis não Desculpa Harry Potter Tem o Seus Anéis também Então eu passo O Harry Potter é o que a gente jogou Não é? Isso Ele mesmo Então vou falar só um tiquinho Sobre Harry Potter Se vocês gostam de Harry Potter Joguem uma vez Para divertir Mas não é um jogo bom não É sim Você tem que jogar mais vezes É um jogo de nove horas O que? É um jogo de nove horas Mas Não né Não dá Dá menos tempo Oito e meia São vários games O Deus Anéis Que eu falei também O Card Game Ele é muito bom Ele é cooperativo Então tá bom viu Greg Quando você jogar Com as pessoas Tem que ajudar Eu adoro o Card Game Ajuda o Amiguinho Eu gosto de Card Game Porque é compacto É tipo assim É bom de levar também É legal O do Harry Potter Não O do Harry Potter Ele é bem grandão Ele é bem grandão É Eu jogava Senhor dos Anéis Card Game Que é um formato de LCG Vocês já jogaram o Magic Eu tenho uma caixa O Magic Ele é um TCG Você tem que ficar Comprando Bulls Nossa Senhora É um vício né Comprar Bulls Só queria falar Que o programa Muito preferido Meu e do Renato Quando a gente namorava Era ficar o dia inteiro Jogando Magic É verdade Que casal romântico Não vou jogar Magic O Game of Thrones Card Game Que eu comecei a jogar Eu tive um looping Porque quando eu comprei o jogo Eu combinei Eu fui jogar com Eu na época Minha namorada Minha namorada E o meu amigo E o outro amigo Nós falamos assim Vamos pegar o manual de regras E vamos jogar o jogo Pela primeira vez Nós terminamos a partida Quatro horas da manhã A gente não sabe Temporal Que a gente não sabia Por que que estava Demorando tanto A partida E foi uma das partidas Mais demoradas Que eu joguei Até hoje E é um card game Que a gente fazia Campeonato em Belo Horizonte Na época não tinha muitas lojas Em Belo Horizonte Acho que não tinha nenhuma Quando a gente começou a fazer card Tanto que o primeiro campeonato Foi na minha casa A gente alugou mesas de plástico Divulgou nas redes sociais Mas isso aí que é raiz Vamos jogar o campeonato Nem conheço esse jogo Mas eu já considero o card game Hoje o garagem do nerd É referência em campeonato Sim Todos sabem campeonato lá Mas campeonato de que? De qualquer coisa? Tem campeonato de X-Wing De X-Wing Como que joga esse danado Esse X-Wing? Porque o meu problema é Você tem que comprar o que Pra jogar isso? Nada Porque tem muita coisa Nossa, tem muita coisa Separada Pra você jogar Casualmente você pode ir comprando O jogo base E comprando navinhas A parte Pra poder Mas só o jogo base Dá pra você jogar? Com uma pessoa Dá Mas é só Uma coisa bem simples Cada navinha Custou um rinzinho Não, então Mas é Por isso que eu tô perguntando Está na Black Friday Está na Black Friday É só ela É Mas lá tem tudo Tem as navinhas Tudo pra gente jogar Ah tá Pois é O que tem que fazer? Nem a garagem do nerd Conseguiu Comer Não É porque esses jogos Eles entram no caráter De jogos competitivos Então você tem que ter A sua coleção particular Ah tá É tipo um Magic Então você faz o seu exército É um Magic de navar E aí tem E é um jogo bem difícil Bem estratégico Então você tem que ficar estudando Esses jogos competitivos todos Você tem que estudar Porque você tem que saber O que o adversário pode usar E tudo mais Além do Do X-Wing Na linha ainda De Star Wars Tem o Star Wars Destiny Que é um jogo que tem duas sortes É o outro que eu também Não consigo entender Porque tem várias coisas separadas Tem um jogo Tem os boosters E Esse é o card game Não é o Destiny? É um card game com dado É porque os personagens principais Eles tem dados Aí você rola os dados Mas dá pra jogar ele Com aquela caixinha Que vem em 2D Ou você tem que comprar muita coisa? Dá a mesma coisa Só pra você aprender Mas aí você tem que comprar Um quilo de coisa E dar sua vida E ficar comprando boosters Opa, tirei a carta lendária Não, não tirei Ah, entendi E tem umas cartas roubadas Que nem tem no Magic? Porque tem umas cartas Que foram banidas assim No Magic Que eu adoro Tem, tem Atualmente a carta mais roubada Parece, se eu não me engano Acho que é o Palpatine O novo Palpatine Ah, mas é claro, né? A limited power Quando o jogo foi lançado Na época Tinha uma briga pra pegar O Yoda e o Darth Vader O Darth Vader Quando o jogo foi lançado Ele custava 150 reais Uma cartinha do Darth Vader Nossa Essa fera ele deixou Senhor Só que as cartas Elas abaixam de preço Muito rápido Porque o metagame Vai modificando E as cartas vão Vão desvalorizando Porque vai aparecendo Baralhos mais fortes Então, de acordo com os jogadores Quem faz essa lista Eu sou os próprios jogadores E quem organiza Esse campeonato? São vocês que organizam? Como é que funciona? Tipo, tem uma organização Interplanetária Que faz isso? Ou como é que é? A garagem do nerd Organiza os campeonatos Eles são sancionados De oficiais da editora Então a editora Manda essas premiações Então os jogadores Eles tem acesso A premiações oficiais Ou não Porque as vezes A gente organiza campeonato Com premiação Que a gente mesmo Organiza E geralmente Quais são as premiações? Depende Carta promo Tem playmat Que são aquelas tapetes Pra você poder colocar As cartas Marcadores Negocinho de rolar dados Bandejinhos pra rolar dados São sempre acessórios Pros próprios jogos Entendi E uma questão Que eu sempre tive Dos sleeves Como é que funciona isso? Dá pra O sleeve Pra quem não sabe Gente É que nem a questão Do Magic É o plastiquinho Pra você proteger o jogo Isso compra Cada um pra uma carta Ou dá pra você Quero comprar Sei lá Do Seven Wonders Quero comprar Todos os sleeves Do Seven Wonders Você compra assim Normalmente você tem Você tem os sleeves Tamanho padrão Tamanho guioi Tamanho tarô Eles vão tendo Tamanho quimera Tamanho mini euro Tamanho euro Eles variam Mas você tem que comprar Separados Esses negócios Essa informação Normalmente vem Escrito no jogo O tipo de carta Que ele tem Normalmente você tem que Você tem que ver O tamanho da carta A medida que você for jogando Se o cérebro for derretendo Você vai bater o olho na carta Você vai saber qual é o tamanho dela Quando você chegar nesse nível Eu já cheguei Já tá derretendo tudo Eu tô pensando só uma coisa Eu preciso comprar sleeves Pro meu jogo Que tá pra chegar Você tem indicação de lugar Pra comprar sleeves Na garagem do NED Você pode comprar Eu vou comprar lá Eu vou te perguntar Quanto é que tá mesmo Ah então beleza Então eu posso levar Meu jogo lá E você pôr todos nos sleeves Ver o que que é o que Pode Faz isso pra mim Porque eu só não comprei Até agora Porque eu não sei O que que eu tenho que comprar Entendeu Os jogos são caros A gente investe um dinheirão Pra facilitar Você consegue olhar Olha só Merchan gratuito Você pode entrar na ludopédia Porque no que você entra Aí você digita o nome do jogo Que você quer Na página do jogo Já fala o tamanho do sleeve Qual que é o sleeve Mas uma coisa Na verdade Quando a gente vai comprar O que a gente fica na dúvida É da qualidade Do sleeve Porque a gente fica com medo De ser tipo Um plástico muito ruim Tem uma pessoa Que vende no mercado livre Eu já comprei Comprei até hoje De vez em quando Pra alguns jogos Alguns jogos que Vai ter uma rotação Muito grande de sleeve Tem uma promoção incrível Mil sleeves Por 10 reais Nossa senhora Só que é tudo É um porcaria O negócio é que Eu não comprei E se tratando De jogos de tabuleiro Mil É uma quantidade pequena É Dá pra se acabar Em 3 jogos É Ao jogar jogos de tabuleiro Use proteção Os tamanhos padrões Tipo São Não tem muitas opções Tem E você tem hoje Empresas Várias empresas Só que produzem sleeves E elas produzem sleeves Em tamanho personalizado Ah isso é bom Porque as vezes O seu jogo especificamente Tem uma carta quadrada Vai ser caro Aí você vai Personalizar o seu sleeve Você vai falar assim Ah eu quero o sleeve desse tamanho Não é tão caro não É pouca coisa mais caro Entendi Porque A produtora A produtora A empresa no caso Ela já tem uma máquina própria Pra produzir esses sleeves todos E eles não saem tão caros Você só tem que comprar Provavelmente ela vai te limitar Tipo assim Limitar não Comunidade mínima Então Comprou um plastificador E Marcos Que jogo você indica Que você gostou Porque eu acho que É legal cada um falar O que indica pro pessoal Eu sou dos jogos mais básicos Como eu tenho duas meninas Então a gente compra muitos jogos Que dá pra jogar com elas Então eu adoro perfil Double Imagenação Imagenação Agora tem um jogo Aquele Que você põe A cartinha na testa Que elas adoram jogar Eu sou Então eu gosto de jogos mais básicos Porque eu não gosto de jogos demorados Entendi Mas eu sempre A gente é sempre Quando a gente vai jogar Acaba jogando Ou no No África Que não precisa de Carto África Mas eu gosto Muito desses jogos Assim Que é rápidos Mas que dá pra 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 gente jogar E é divertido Dar movimento Com a galera E eu sei Bárbara O que você recomenda O pessoal Que você já jogou Eu também gosto De ter opções Pra festas Porque aqui em casa A gente dá festa Sempre tem jogo Gosto dessas opções De jogos rápidos Que é o Uno E o Double Acho que não pode faltar Que são muito divertidos Eu gosto muito Dos jogos tradicionais Banco imobiliário War E Deixa eu olhar aqui Imagenação É bem divertido Pra jogar em grupo também Eu acho bem legal Esses outros jogos Que a gente fica falando Que são mais demorados Eu deixo pras pessoas Que gostam mesmo De jogo de tabuleira Ter mais paciência Mas eu acho legal A gente fazer uma indicação Pra quem gosta Desses jogos Mais rebuscados Que vem do RPG E passa Eu gosto Então se for Pra fazer indicações O Arcanor Que Gente Ninguém mais aguenta Ouvir a gente Falar desse jogo Mas é porque Ele realmente é muito bom É muito bom mesmo Surpreendente E o Game of Thrones O Game of Thrones É muito legal Muito bom Não, é muito bom É muito bom É médio que o Gregory perdeu Mesmo roubando Não é Bárbara Mas então Eu também gosto De olhar muito o jogo Pra criança Que a gente consiga jogar Com as meninas Eu ainda não joguei Fisicamente o jogo Mas eu vi muita indicação Eu tô muito vidrado Nesse jogo Eu quero muito comprar Pra jogar com elas Que chama Laberinto Que é um jogo Do Steve Bowie Isso, do Steve Bowie Que parece ser muito legal Muito simples Pra jogar com criança Não Foi com crianças Que entraram no ITA Crianças de 8 ou 9 anos Acho que sim Ah sim Ele é meio nostálgico É um jogo legal Porque é um jogo de imã E tal Pra você movimentar É um laberintozinho Ele tem um laberinto embaixo De tabuleiro É bem tranquilo Tem um jogo chamado Pot of Explosion Ah, esse também é legal Que é o Candy Crush De Board Game Exatamente E eu gosto muito E eu acho que eu indico muito O Esse O CUP CUP é muito legal De Party Game Que é muito divertido também Pra adultos Pra blefar É um jogo de blefe Tem um jogo Que não é nem de tabuleiro Mas ele simula um tabuleiro Que é pras plataformas Digitais Que é o Jack Como é que chama É um jogo de Tem pra Nintendo Switch Pra Xbox Pra computador Que você interage com a tela Pelo celular Então todo mundo Que estiver na festa Pode jogar pelo celular Como é que chama Ele fica olhando pra mim Achando que eu vou lembrar o nome Não lembro Porque eu não lembro Mas ele chama Jack Alguma coisa Mas é Procurem ele no Google Que é um jogo muito legal Tem várias versões Tem várias versões Acho que tá na 7 Se eu não me engano Ou 6 Ele é um jogo muito legal também E eu recomendo pra vocês Além desse Eu recomendo Eu gosto muito Eu prefiro muito mais Na verdade Eu sou um cara mais De Scotland Yard Do que Detetive Que eu gosto de Resolver casos Mistérios Eu gosto de um jogo Mais complexo Mas os dois São uma grande pedida E jogo menor Esse Dungeon Riders É a minha indicação É um jogo muito simples É muito legal Ele é da Devir Devir paga nós E o Black Stories Eu acho um jogo muito legal Principalmente porque Ele é muito barato E ele é muito simples De jogar E ele tem N50 bilhões De versões Que você pode comprar Porque as cartas Acabam um dia Então você precisa Comprar um outro novo E dá pra você Seu esposo Seu namorado Seja lá quem Se tiver só de dois Já dá pra jogar Eu vou indicar mais um joguinho Bonito E bem abstrato Que chama Azul Azul é bom? Azul é muito legal É eu gosto É o lanchinho Quando é da companhia O Azul Você tá em Portugal No século XVII Produzindo Azulejos É bem legal O jogo é bem Ele é visualmente Ele é bem agradável Tem nessa pegada Talvez assim Sagrada também Que é de Produzir vitrais É de dado É bem bonito Inclusive Ele é muito bonito E ele é bem legal também Tem esses jogos Como vocês falaram O Max falou Que gosta de jogos bonitos Então são jogos Que tem um apelo Visual bem Bem interessante Agora eu vou falar Alguns jogos Se você soubesse Me fala assim Só simplesmente É bom ou não é bom Porque a gente sempre vê Acho muito bonito Mas não vê se tem valor Posso falar primeiro? Pode Zombicide É bom mas eu não gosto Da linha Da linha Da linha de tipo de jogo Entendi Taberna É bom Mistério Eu não gosto Mas é bom Não é horrível Mistério é horrível É muito caro Entendeu? Eu não gosto Não é a linha de jogo Entendi Que eu gosto Jumanji Nunca joguei Mas eu tenho medo De ficar preso no jogo É então Tem todo aquele negócio Do portal Os rinocerons Tem alguma coisa Mas alguém tem uma dúvida? Já viu um jogo aí? O labirinto já falou Que não é tão fácil assim Mas tem Já quebrou os sonhos Já quebrou meus sonhos Mas tem um Chama Não quebrou seus sonhos não O Germani já chegou Pra reconstruí-los Nada minha filha Você não sabe O que eu vou fazer com ele Que eu já tô vendo Daqui de longe Que eu já tô com ódio Um jogo que eu queria perguntar Maracaibo Maracaibo? Nunca joguei Então Tinha um jogo brasileiro É um nome brasileiro É tipo Desculpa Eu vou embora Como é que eu Pois procura Maracaibo Parece ser bom também É lançamento também É um Era o mesmo nome De um jipe Eu esqueci Renegade Não é Carajás Qual que é um jogo É o nome de uma cidade brasileira É uma produtora brasileira Catan? Eu não sei se é MS jogos Catan é bom ou não? Catan é Eu nunca joguei Catan Você acredita que eu joguei Catan Deve ter uns Quatro meses Todo mundo fala assim Joga Catan que é legal Eu falo assim Beleza vamos jogar Catan ela jogou né Eu joguei Catan É legal Eu achei que o fator sorte É muito forte nele Mas ele é bem legal Nossa Olha Fator sorte Se for muito fator sorte Não dá pra mim Eu achei Eu achei bem presente Não é decisivo Mas é bem presente Ele não tem dado não Tem? Tem Eu acho que esse podcast Merece uma parte 2 Uma parte 3 Depois a gente tem que falar mais Porque senão o pessoal vai ficar Pessoal vai ficar aí muito tempo Ouvindo esse podcast Eles vão dizer Não não termina não Mas a gente tem que terminar esse podcast É muito tempo Ele tem que ir pra loja Hoje é quarta-feira Hoje é quarta maluca Hoje é quarta maluca O Patrô ficou doido O Patrô ficou doido lá E tá tudo de graça Então faça o serviço da loja Onde fica a loja Qual que é o horário de funcionamento Quem que pode ir lá Tem alguma senha pra entrar na porta Como é que é? A senha tem que bater 3 vezes no portão Mentira, não tem senha não É... A garagem do NET Fica localizada na rua Padre Julio Maria 93 No bairro Saudade Ou Veracruz Depende como você colocar no GPS Pra quem tá em Belo Horizonte Se você tá fora de BH E se tiver dando um pulinho em BH Dá um pulo na garagem do NET Pra você poder jogar Alguns jogos de tabuleiro lá E se divertir A gente funciona de quarta a sábado Sendo que de quarta a sexta De 16h à meia-noite Sábado De meio-dia À meia-noite Top Nossa senhora É horas de diversão Então E quando eu pedi pra abrir Até meia-noite Ele mudou o horário da casa A gente abriu até as 10h Não esquece de seguir então gente Arroba Garagem do NET Tem site também Garagedonerd.com.br A gente tá nas redes sociais Facebook Instagram A gente tá também Com o canal no Youtube Então se você quiser assistir Mesas finais De torneios A gente tem toda semana Então todo sábado Você consegue ver ao vivo As partidas finais De todos os campeonatos Que estão acontecendo no Youtube E também Garagem do NET Nossa tecnologia Tá doido aí Tá doido Bom gente Então é isso né Nosso podcast vai ficando por aqui Com muita saudade Muita dor no coração Uma lista de compras De 15km agora né Que vai aumentar Exponencialmente Com o nosso próximo convidado Enquanto a gente tá falando No Nubank A gente até me ligou E falou assim Olha eu tô sentindo Seu limite é o melhor Eu tô sentindo Você quer comprar jogo Ah entendi Mas então é isso gente Não se esqueçam De ouvir o podcast No site do Nerd Show Gente Deezer não tem Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Quem usa Deezer Eu uso porque é bem de graça No negócio da team Então www.nerdshow.com.br Você vai lá Você pode baixar o podcast Você pode ouvir pelo site Você só pode fazer isso mesmo Você pode ouvir pelo Google Podcast Spotify Spotify Você pode ligar em tudo Menos o Deezer Exatamente O iTunes Tudo disponível Menos o Deezer E segue todos os Instagrams aqui Arroba Greg 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 Pedrosa Arroba Canal Nerd Show Arroba Barbarelando Eu Arroba Qual que é o seu Marcos Marcos Pedrosas Com S E Arroba Garagem do Nerd Isso Seu pessoal é Mozendia Mozendia Gente Vai lá Compartil Garagem do Nerd E procure ele lá É Nem tá lá curtindo a página Fica mais fácil Bom gente Então é isso Se vocês tiverem mais Se vocês quiserem a parte 2 Esse podcast foi muito legal Porque eu tenho várias dúvidas Muitas pessoas querendo perguntar Põe aí nos comentários Comentem no site Qual que foi o jogo Que vocês mais gostaram E um jogo que vocês recomendam também Tá Bom Então é isso Na próxima semana A gente volta com mais um podcast Quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então Adeus Tchau No meu tempo Era muito melhor Que hoje Esse menino sabe Mr. Pop